Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré esteja nesse momento com você, com a sua casa, com a sua família. Estamos iniciando mais um momento de oração. E agora eu quero convidar você, você que clicou nessa oração, com a esperança de que Deus falasse contigo. Com a expectativa de que por meio desta oração você pudesse ter um encontro, uma conexão com Deus. Que por meio dessa oração você pudesse reavivar a sua fé, a sua esperança, a sua expectativa naquilo que Deus pode fazer na sua vida. Eu quero convidar você a unir a sua fé com a minha. A se achegar diante de Deus com a confiança de que Ele te ouve. Que Ele sabe pelo lugar aonde você está passando. Ele te conhece, conhece os recantos mais íntimos do seu coração. Ele conhece a tua alma. Ele conhece o teu amanhã. Por isso esse Deus tem capacidade, tem poder para te abençoar. E Ele quer te abençoar. Ele quer transformar a sua vida. Ele quer mudar a sua sorte, a sua história. Ele quer conduzir você à vitória. Ele quer o melhor porque Ele é um Deus bom. Não importa quantas vezes nós caímos. Não importa quantas vezes nós falhamos. Não importa quantas vezes nós deixamos de ser fiéis. Ele permanece fiel. O amor dEle permanece sobre nós. Ele não dá as costas para nós. Ele nos ajuda. Ele nos ampara. Ele nos sustenta. E Ele nos conduz à realização dos nossos sonhos, dos nossos planos. Há uma palavra de Deus no Salmo 42, versículos de 1 a 3, que diz Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus, as minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente, O teu Deus, onde está? Ah, aqui neste Salmo, o salmista expressa uma situação que talvez seja semelhante à tua. Talvez essa situação represente a sua história, represente o momento que você vive agora, Quando você luta com as suas adversidades, com as suas limitações, Quando você procura se manter firme, mas nada acontece. Parece que está demorando. E o inimigo parece que está do teu lado, fazendo essa mesma pergunta. O teu Deus, onde está? Eu quero dizer para você, esse Deus, ele está com os olhos sobre você. No momento certo, na hora exata, você verá a provisão desse Deus e você verá a sua vida transformada. E então você entenderá porque é que Deus teve que esperar para fazer o que ele tinha de fazer em sua vida. Você entenderá que era necessário passar por esse lugar, era necessário suportar esta dor, Era necessário você caminhar por esse vale de sombra de morte, Que às vezes te tira ao chão, que às vezes te coloca com medo, que às vezes causa até pânico, Que às vezes te deixa com angústia no coração, na alma. Você entenderá porque Deus permitiu, você entenderá porque você verá por uma outra ótica. E eu quero orar para que você fortaleça sua fé, para que você não desista, para que você não desanime, Para que você continue firme na presença de Deus. Deus maravilhoso, diante de ti eu quero apresentar agora a vida de cada um dos meus irmãos e irmãs, Das milhares de pessoas que acessam esse canal e que acompanham esta oração. Senhor, olha para cada uma delas. Há pessoas chorando comigo nesse momento. Há pessoas angustiadas. Há pessoas aflitas, ansiosas. Há pessoas que não conseguem compreender porque é que está acontecendo assim, porque logo agora, porque desse jeito. Há pessoas com muitas perguntas. Há pessoas, Pai querido, que precisam apenas de uma resposta do céu. E a elas eu peço, Senhor, responda. Responda ao clamor do teu povo. Responda ao clamor, Pai querido, desses que se acham em aflição, em angústia de alma. Senhor, visita essas pessoas. Que o Senhor possa estar com elas agora. Eu apresento diante de ti as muitas causas. Os pedidos que me são deixados aqui nos comentários. Olha para esses comentários, Senhor. Aqui há pedidos, súplicas, clamores. De pessoas que esperam em ti e esperam uma resposta do céu. Senhor, olha para cada uma dessas pessoas. São teus filhos e filhas. Clamando por uma intervenção do céu. Meu Deus, há pessoas que precisam de saúde. Estão sofrendo com dores. Alguns desenganados pela medicina. Alguns desesperados com uma enfermidade que tira a paz, tira a tranquilidade, tira o sono. Visita essas pessoas. Assim como Jesus passeando pelas ruas de Jericó, de Cafarnaum, da Galiléia. Ali por onde ele passava, todos ele curava. Senhor, visita os leitos dos hospitais. Visita, Pai querido, cada uma dessas pessoas. E vem sarar o teu povo. Vem fazer-se cumprir a tua palavra. Meu Deus, olha também para aqueles que estão aflitos, sem saber para onde ir. Pessoas que foram deixadas, desamparadas. Pessoas que estão diante de uma situação que não sabem o que fazer. Meu Deus, ajuda essas pessoas. Conforte-as. Console-as. Abrace essas pessoas, meu Deus. Elas precisam de um afago. Elas precisam de colo. Elas precisam da tua presença. Elas precisam de ti. Socorra aqueles que estão passando por terríveis necessidades, dificuldades, crises financeiras. Meu Deus, em nome de Jesus, socorra essas pessoas. Venha ao seu encontro. Que elas possam receber da tua provisão, da tua bondade. Meu Deus, há muitas pessoas clamando por um recurso. Pessoas que não sabem mais para onde ir. Pessoas que clamam a ti por um milagre. Faça um milagre na vida dessas pessoas. Glorifique o teu nome na vida, na história dessas pessoas. Que elas possam ser visitadas por ti, pelo teu Espírito Santo. Que elas possam ter a certeza de que o Senhor não apenas ouve a oração, mas responde. E responde com o teu poder. Com a tua soberania. Com a tua majestade. Basta uma palavra tua para que toda uma história possa ser mudada. E eu clamo para que essa palavra se materialize na vida daqueles que me ouvem agora. Que cada uma dessas pessoas possa receber o seu milagre. Possa receber a resposta do céu. Possa ser visitada pela presença do Senhor. Aqueles que agora estão com lágrimas nos olhos. Exclamando, gemendo, chorando. Possam ser contempladas com o milagre do Deus vivo. O Deus que muda histórias. O Deus que é capaz de transformar a vida de uma pessoa. Meu Pai, assim eu te peço. E também peço que tudo, tudo, tudo que acontecer na vida dessas pessoas. Sirva para honrar, glorificar e exaltar o nome do nosso Mestre. Do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. A Ele toda honra e toda glória. E agora, eu quero convidar você, você que clicou nessa oração, com a esperança de que Deus falasse contigo. Com a expectativa de que por meio desta oração você pudesse ter um encontro, uma conexão com Deus. Que por meio dessa oração você pudesse reavivar a sua fé, a sua esperança. A sua expectativa naquilo que Deus pode fazer na sua vida. Eu quero convidar você a unir a sua fé com a minha. A se achegar diante de Deus com a confiança de que Ele te ouve. Que Ele sabe pelo lugar aonde você está passando. Ele te conhece. Ele conhece os recantos mais íntimos do seu coração. Ele conhece a tua alma. Ele conhece o teu amanhã. Por isso esse Deus tem capacidade, tem poder para te abençoar. E Ele quer te abençoar. Ele quer transformar a sua vida. Ele quer mudar a sua sorte, a sua história. Ele quer conduzir você à vitória. Ele quer o melhor, porque Ele é um Deus bom. Não importa quantas vezes nós caímos. Não importa quantas vezes nós falhamos. Não importa quantas vezes nós deixamos de ser fiéis. Ele permanece fiel. O amor dEle permanece sobre nós. Ele não dá as costas para nós. Ele nos ajuda. Ele nos ampara. Ele nos sustenta. E Ele nos conduz à realização dos nossos sonhos, dos nossos planos. Há uma palavra de Deus no Salmo 42, versículos de 1 a 3, que diz Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus, as minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente, O teu Deus, onde está? Aqui neste salmo, o salmista expressa uma situação que talvez seja semelhante à tua. Talvez essa situação represente a sua história, represente o momento que você vive agora. Quando você luta com as suas adversidades, com as suas limitações, quando você procura se manter firme, mas nada acontece. Parece que está demorando. E o inimigo parece que está do teu lado, fazendo essa mesma pergunta. O teu Deus, onde está? Eu quero dizer pra você, esse Deus, Ele está com os olhos sobre você. No momento certo, na hora exata, você verá a provisão desse Deus. E você verá sua vida transformada. E então você entenderá por que é que Deus teve que esperar para fazer o que Ele tinha de fazer em sua vida. Você entenderá que era necessário passar por esse lugar. Era necessário suportar esta dor. Era necessário você caminhar por esse vale de sombra de morte, que às vezes te tira ao chão, que às vezes te coloca com medo, que às vezes causa até pânico, que às vezes te deixa com angústia no coração, na alma. Você entenderá por que Deus permitiu. Você entenderá por que você verá por uma outra ótica. E eu quero orar para que você fortaleça a sua fé, para que você não desista, para que você não desanime, para que você continue firme na presença de Deus. Deus maravilhoso, diante de ti eu quero apresentar agora a vida de cada um dos meus irmãos e irmãs, das milhares de pessoas que acessam esse canal e que acompanham esta oração. Senhor, olha para cada uma delas. Há pessoas chorando comigo nesse momento. Há pessoas angustiadas. Há pessoas aflitas, ansiosas. Há pessoas que não conseguem compreender por que é que está acontecendo assim, por que logo agora, por que desse jeito. Há pessoas com muitas perguntas. Há pessoas, Pai querido, que precisam apenas de uma resposta do céu. E a elas eu peço, Senhor, responda. Responda o clamor do teu povo. Responda o clamor, Pai querido, desses que se acham em aflição, em angústia de alma. Senhor, visita essas pessoas. Que o Senhor possa estar com elas agora. Eu apresento diante de ti as muitas causas. Os pedidos que me são deixados aqui nos comentários. Olha para esses comentários, Senhor. Aqui há pedidos, súplicas, clamores, de pessoas que esperam em ti e esperam uma resposta do céu. Senhor, olha para cada uma dessas pessoas. São teus filhos e filhas, clamando por uma intervenção do céu. Meu Deus, há pessoas que precisam de saúde, estão sofrendo com dores, alguns desenganados pela medicina, alguns desesperados com uma enfermidade, que tira a paz, tira a tranquilidade, tira o sono. Visita essas pessoas. Assim como Jesus, passeando pelas ruas de Jericó, de Cafarnaum, da Galiléia, ali por onde ele passava, todos ele curava. Senhor, visita os leitos dos hospitais. Visita, Pai querido, cada uma dessas pessoas. e vem sarar o teu povo. Vem fazer-se cumprir a tua palavra. Meu Deus, olha também para aqueles que estão aflitos, sem saber para onde ir. Pessoas que foram deixadas, desamparadas. Pessoas que estão diante de uma situação que não sabem o que fazer. Meu Deus, ajuda essas pessoas. Conforte-as. console-as. Abrace essas pessoas, meu Deus. Elas precisam de um afago. Elas precisam de colo. Elas precisam da tua presença. Elas precisam de ti. Socorra aqueles que estão passando por terríveis necessidades, dificuldades, crises financeiras. Meu Deus, em nome de Jesus, socorra essas pessoas. Venha ao seu encontro, que elas possam receber da tua provisão, da tua bondade. Meu Deus, há muitas pessoas clamando por um recurso. pessoas que não sabem mais para onde ir. Pessoas que clamam a ti por um milagre. Faça um milagre na vida dessas pessoas. Glorifique o teu nome na vida, na história dessas pessoas. que elas possam ser visitadas por ti, pelo teu Espírito Santo. Que elas possam ter a certeza de que o Senhor não apenas ouve a oração, mas responde. E responde com o teu poder, com a tua soberania, com a tua majestade. Basta uma palavra tua, para que toda uma história possa ser mudada. E eu clamo para que essa palavra se materialize na vida daqueles que me ouvem agora. Que cada uma dessas pessoas possa receber o seu milagre, possa receber a resposta do céu, possa ser visitada pela presença do Senhor. Aqueles que agora estão com lágrimas nos olhos, clamando, gemendo, chorando, possam ser contempladas com o milagre do Deus vivo. O Deus que muda histórias. O Deus que é capaz de transformar a vida de uma pessoa. Meu Pai, assim eu te peço. E também peço que tudo, tudo, tudo que acontecer na vida dessas pessoas, sirva para honrar, glorificar e exaltar o nome do nosso Mestre, do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. A Ele toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Que Deus te faça um milagre hoje. E se você puder, me ajude. Espalhe esta oração. Aperta no like. Inscreva-se no nosso canal. Compartilhe esta oração com muitas, muitas pessoas. Se você tiver tempo para ver mais um vídeo, aqui está um vídeo que é uma indicação minha. E que pode também abençoar a sua vida. Que Deus te abençoe, hoje e sempre. Amém.